Música Fala pessoal, outro beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um desafio, mas antes de falar sobre o desafio assistam os últimos vídeos, esses que estão passando aí na tela tem o tutorial do chute do Bruce Lee, o chute do Scott Adams, o cara que fez o Boica, o chute do Van Damme tem vários outros movimentos, assistam os últimos vídeos, tem coreografia de condicionismo e por aí vai o vídeo de hoje vai ser um desafio para fazer o mesmo movimento, só que para os dois lados alguns movimentos não deram para fazer, com o mortal chutado e por aí vai indo então a gente fez uma adaptação, se não dá para fazer um mortal chutado, faz um mortal simples se não dá para fazer uma estrela sem as mãos, faz a estrela com uma mão e por aí vai indo assistam o vídeo, espero que vocês curtam, valeu! Música 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 Música